Agora nós vamos falar da Eleven brasileira, a menina que tem o superpoder da crítica social, o superpoder da viralização no TikTok, eu estou falando dela, Raicinha PVP, nossa convidada especial nesta sexta-feira, Raíssa Castro, Raíssinha, acho que a senhora está sem áudio, vamos ver, tenta falar com a gente, ela está sem áudio, mas é a primeira entrevista online dela, natural que isso aconteça, estamos ao vivo, deixa lá, vamos mostrar os bastidores da estreia, Raíssinha, totalmente sem jeito, agora foi, suas primeiras palavras foram, não sei onde clica, já começou bem, está me ouvindo agora? Perfeitamente, graças a Deus, Raíssinha PVP, bem-vinda, uma honra conversar com a brasileira da semana, a pessoa mais importante do momento, Raíssinha PVP. E aí, gente? Meu Deus, que nervoso. Me conta uma coisa, Raíssinha, a primeira coisa, né, que a gente está todo mundo perguntando aqui, é o que é esse PVP? A gente pode falar o que é? O quê? É porque, não, é porque eu fazia live jogando sempre o vídeo, só que eu não tinha público nenhum, assistente, aí eu fazia live e aí é player versus player, que significa no caso, né, se traduzir é um jogador contra o outro, aí eu botei Raíssinha PVP, é meu nick no jogo, aí eu botei no TikTok e os outros não eram, mas agora eu vou mudar tudo para Raíssinha PVP, porque todo mundo me chama de Raíssinha PVP agora. O Raíssinha PVP, qual é o jogo? Eu não ouvi. Eu jogo COD, jogava Fortnite também, quando eu botei o nick eu jogava Fortnite. Ah, então é uma youtuber gamer, é isso. Eu sou gamer, eu jogo mal, mas sou gamer. Caramba, fascinante, impressionante. O Raíssinha, ontem aconteceu um negócio muito impressionante com a senhora. A senhora fez um desabafo muito importante a respeito de um... Foi um feedback para a Vanessa, é a Vanessa Lopes o nome daquela cidadã? Foi um feedback a respeito dela, que a senhora ficou indignada do fato de alguém que tem mundo aos seus pés ficar de algum tipo de chororô. A senhora não gostou dela mostrar alguma vulnerabilidade. E a senhora fez aquele vídeo muito impactante, que viralizou e transformou as suas últimas horas. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Foi. Na verdade, o que a galera não entendeu é que o meu problema definitivamente não é com a Vanessa Lopes. Eu adoro a Vanessa Lopes. Inclusive, eu sigo a Vanessa Lopes. Eu não teria por que eu fazer um vídeo falando da Vanessa Lopes e seguir a Vanessa Lopes. Já começou de falsidade. Não, pera aí, Raíssinha. Não, falsidade não. Se tu ver o vídeo, eu falei no vídeo. Não vamos estrear como celebridade. Eu falei no vídeo. Eu falei no vídeo. O meu problema não é com ela. O problema é com a desigualdade mesmo, né, cara? Tipo, ela não tem culpa. Ela tá se dando bem, tá ganhando dinheiro dela. E é isso aí. Eu faria o mesmo. Se eu pudesse ter a vida dela, eu teria. Mas tem gente passando fome, entendeu? A galera tá achando que... Eu fiz o vídeo justamente porque tinha muita gente me dando hate, falando que eu tava com inveja da Vanessa, que eu queria ser a Vanessa. Não neguei que eu queria ser a Vanessa. Essa galera não deve ter visto o vídeo todo. Mas, enfim, é isso, entendeu? O problema é com a desigualdade mesmo. Eu acho justo. Porque tem gente que não tem uma vida digna. E a Vanessa Lopes tá ganhando 3 milhões pra dançar. Não só a Vanessa Lopes, né? Um monte de tiktokera aí. Tomara que eu seja uma, querida? Quer não. Mas sim. Fala, Lucas. Mas agora, tudo mudou, né? Porque agora a senhora tá famosa aí. Eu acho que esses públicos de 3 mil reais e mais vão aparecer em algum momento, né? Esses tiktokers já não apareceram. O que muda a partir de agora? Ah, eu não sei. Eu espero que muita coisa. Principalmente minha conta bancária. Mas eu acho que não sei. Não apareceu nada. Eu tô levando na brincadeira mesmo. Porque de início eu acho que tá tudo... Eu não tô acreditando que tá acontecendo, não. Pra mim, ainda tô levando na brincadeira. Acho que tô zoando, tô respondendo a galera. Pra mim... Sei lá. Pra mim tá sendo muito divertido agora. Eu não tô pensando em dinheiro, não tô pensando em fama, não tô pensando em nada. Eu tô só realmente me divertindo por isso que tudo tá acontecendo. Então, sei lá. Eu nem sei o que esperar. Eu nem sei. Nem juro. Não sei. Mas, Raicinha, teve um negócio que chamou muita atenção de todo mundo. Que foi o seu fluxo de consciência. A maneira como você coloca a sua ideia, como concatena uma coisa na outra, foi um negócio bastante impactante. Que imagino que não seja só pelo ódio que a senhora diz não sentir da Vanessa Lopes, mas era evidente no vídeo. Tem um ritmo e uma poesia aí. Então, a sua ideia é ser mais ou menos, por exemplo, agora o Felipe Neto do século XXI. Qual o caminho que a senhora está buscando? Temos outras opiniões aí bombásticas, guardadas. Como que é? O que a senhora está organizando? Já deu tempo de organizar alguma coisa? Não, como eu disse, eu tô realmente levando tudo na brincadeira. Eu não sei onde isso vai me levar. Eu não sei se vai me levar em algum lugar. Mas eu vivo o momento, entendeu? Eu tô aproveitando o que tá acontecendo. Tô achando graça. Se o povo quer ver a minha história, eu tô falando a minha história. Porque eu sempre compartilhei nos melhores amigos. Eu sempre fui aquela pessoa que eu sou nos stories hoje, nos melhores amigos. Ficava falando. Só que eu tinha vergonha de postar normal. Porque quem queria ver a minha história. Mas agora o povo tá pedindo pra eu postar e eu tô postando. Inclusive, meu Twitter é trancado, né? Porque eu sempre deixei ele trancado. E aí eu fui entrar no Twitter pra ver os comentários. A galera, inclusive, tá falando que eu quero ser o novo Felipe Neto. Que eu estou tentando imitar o Felipe Neto. Pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus. Por que eu iria querer ser o novo Felipe Neto, cara? Não faz o menor sentido. Eu sempre fui assim, mas... É isso. Deixa a vida me levar. Ô, Raicinha. Eu queria fazer um teste aqui, tá? Pra saber a sua opinião sobre outros assuntos também, né? Que eu acho que é importante. Pessoas do OnlyFans que ganham milhões. Vamos lá. Meu, eu acho... Gente, o problema não é a pessoa ganhar. Ganhar milhões. O problema é que se todo mundo ganhasse dinheiro dignamente, se todo mundo tivesse chance de viver bem, e uma pessoa ganhasse milhões, beleza. O problema é que pessoas ganham milhões fazendo nada, e outras pessoas passam fome, entendeu? Se outras pessoas tivessem, pelo menos, a chance de ter uma vida digna, e outras ganhassem milhões, aí cada um com seus problemas. O problema é que... Eu acho injusto uma pessoa ganhar milhões com OnlyFans, e outras pessoas passarem fome, sabe? Só isso. Então, tipo, quer ganhar milhões? Ganha. Mas se as outras pessoas tivessem oportunidade de ter uma vida digna, porque o povo fala assim, ah, mas é o que ela vende, o retorno que ela traz para uma empresa, entendeu? Beleza, ela pode trazer o retorno para a empresa e ganhar uma certa quantidade de dinheiro por isso, o trabalho dela. Mas as outras pessoas que trabalham também tinham que ganhar um dinheiro para conseguir ter uma vida digna, e não é isso que acontece, entendeu? Não é o problema, tipo, não é com ganhar milhões, assim, sabe? É justamente essa concentração de renda em alguns lugares, né? Exatamente. Seu ponto é importante, é super válido. Ô, Raicinha, agora, né? Eu sei que você está apenas ainda entendendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Está fazendo os seus jogos de videogame, está fazendo... Se preparando para uma nova era nas redes sociais também, né? Ganhou muito seguidor no TikTok depois daquele desabafo? Menino, eu estava com 17k, eu estou com 132, eu acho, 131 em alguma coisa. Sei lá, mas eu sei que tudo que eu estou fazendo na minha vida, eu estou postando, porque a galera está vendo, e eu estou com vários amigos agora. Muito bom. Eu estou me divertindo, cara. Não, e tem um fã-clube engajado aqui, o pessoal no chat, está todo mundo completamente... Eu tenho quatro, gente, eu amo meus fã-clubes. Eu amo todos, gente, eu amo todos. Eu amo todos, Raíssinha, tem Raíssa Dream, Raíssa.Dream, é PVP, Raíssa... Gente, amo todos, amo todos. Não gostou, porde as costas. Raíssa Dream é muito bom. O Luiz Diniz, Luiz Diniz escreveu, se Raíssinha acha, eu concordo, se a Raíssinha fala, eu escuto, se a Raíssinha erra, eu perdoo, se a Raíssa pensa, eu admiro, se a Raíssa tem um fã, eu sou esse fã, se a Raíssa não tem fã, eu não existo. Boa, boa. Gente, estou passando mal, eu queria conseguir ficar no chat com vocês, cara. O Vitor Elias falou, puta que pariu, é a mais pobre influencer do Brasil. Meu Deus, definitivamente. A Beatriz Carmo falou que está feliz, que o Splash trouxe Raíssinha para conversar. Fiquei preocupada com ela, ela estava muito nervosa no vídeo, senti que ela precisava desabafar. A nossa editora, que é carioca também, ela quer saber de que região do Rio de Janeiro a senhora é. Gente, vou contar uma coisa bombástica agora, que talvez choque metade do Brasil. Eu não sou carioca. O que é isso? Eu sou paraense, meus amigos. Eu vim de Marabá, mas eu vim muito pequena, então eu praticamente sou carioca, mas eu sou paraense, na verdade. Desculpa decepcionar a galera aí, mas... Eu sou paraense. Mas a gente pode continuar te chamando de carioca, tudo bem. Eu me considero carioca, sabe? Mas quando eu preciso comprovar, eu sou do Pará. No RG está Pará, está bom. É. Cara, muito impressionante, muito impressionante. O Guilherme ZT está pedindo para a senhora não assinar com o empresário do Luva de Pedreiro. Isso aí é a sugestão, desde já. Tenho medo de ser processada, se eu falar coisas. Eu tenho uma pergunta aqui. Tenho uma pergunta. A Raicinha, você falou que está postando tudo que vem na cabeça, e vai postando e tudo mudou aí. Só que a gente já aprendeu outro dia com uma influenciadora bastante importante, Dona Bianca Boca Rosa, que tem que ter um planejamento ali, né? Ela tem um planejamento. Eu vi que você não concorda muito bem com esse planejamento. Quero saber a sua opinião. se teremos aí raicinha com o planejamento, ou o planejamento é furada, não funciona, não combina com você. Não, eu acho certo sempre você se planejar, você ser organizada. Mas uma coisa é que, tipo, eu não sei, posso estar falando besteira aqui agora, porque eu não lembro, mas eu lembro que eu vi nos stories dela, tinha lá, um story brincando com o bebê. Eu acho que as coisas tinham que ser naturais, entendeu? Se ela quer brincar com o bebê e quer apostar, e ela tá se divertindo brincando com o bebê, vai lá e posta ela brincando com o bebê. Eu vou pegando um ônibus, eu vou, ai, meu Deus, eu vou pegar um ônibus aqui agora, vou fingir que aconteceu uma situação e não vou gravar. Sabe, acontece, eu vou lá e gravo. Eu acho que, tipo assim, beleza você ter um cronograma, tenho que postar tantos stories, mas, assim, são stories que, pra mim, tinham que ser naturais. Não você planejar, tipo, nossa, eu tenho que brincar com o bebê agora pra gravar um story. Porque aí já fica um bagulho que, tipo, parece que você não tá fazendo o que você quer fazer. você tá fazendo pra ganhar engajamento. E pra mim, você tem que compartilhar a tua vida ali, no momento que tá acontecendo. E se o povo quer ver, ver. E é isso, sabe? Tu fica pra... Mas, tipo, se planejar, ter um cronograma com uma Vanessa Lopes lá, tem que postar quatro tweets, beleza. Mas posta se tiver que postar. Agora, infelizmente, não deu pra postar quatro tweets, amiga, acontece. Mas o quê? Bola pra frente. Mas, o Raicinha, hoje a senhora trabalha com alguma... Qual a sua ocupação hoje em dia? Eu sou estagiária. A classe dos estagiários. Mas de que área do conhecimento humano? Do direito. Por incrível que pareça. Direito, direito. Se alguma coisa acontecer, por exemplo, a senhora continuar bombando, naturalmente, a senhora vai migrar pra esse universo digital e isso vai ser o seu ganha-pão. Não é verdade? Sim. E aí, eventualmente, talvez a senhora vá ter que se organizar tal qual a Boca Rosa. A Boca Rosa, por causa do seu vídeo, ela veio a público falar Vanessa Lopes merece respeito, Vanessa Lopes tem que se programar. A senhora viu isso? A Boca Rosa defendeu Vanessa Lopes depois da sua manifestação. A senhora... Então, eu imagino que daqui a uma semaninha, depois que a senhora já tiver assinado lá com o Alan Jesus, a senhora vai ter uma programação de falar não, eu preciso me manifestar a respeito disso, preciso fazer carinho no cachorro, talvez isso tenha que acontecer. Porque não faz sentido? É um trabalho. É o ganha-pão das pessoas. Não faz sentido elas se organizarem? Ou a senhora mantém firme a sua declaração anti-organização? Não. Minha declaração não é anti-organização. Eu tenho consciência de que tem que se organizar, tem que ter planejamento, senão a gente também vai ficar tudo zoneado, não vai dar certo. Tem que sim ter uma rotina, mas o que eu sou contra, assim, eu contra alguma coisa. Minha opinião, sabe? Eu sou contra você forçar uma situação pra gravar um story. Pra mim, tipo, ah, eu tenho que gravar quatro stories. Beleza, grava um story de alguma coisa que você quer falar, ou grava um story de algum público que você quer fazer. Tudo bem, tem que se programar. Agora, você... Ah, eu vou fazer Karim no Obina aqui agora porque tá no meu conteúdo que eu tenho que fazer Karim... Obina é meu cachorro. Desculpa, eu já falo como se vocês conhecessem. Como se vocês conhecessem. Falei como se vocês conhecessem, fosse íntimo. Obina, eu achei que a senhora era a minha de jogador. Não, Obina é meu cachorro. Aí, tipo, eu não vou. Ah, eu fico falsamente fazendo carinho no meu cachorro porque eu tenho que gravar um story que eu anotei lá no papel que eu tinha que fazer Karim no Obina. Entendeu? Eu acho que sim que eu vou fazer carinho no meu cachorro e eu gostei que eu tô fazendo, eu vou gravar, beleza. Mas... Sou contra falsas ideias. Assim, você fingir que tá se divertindo com algo, você fingir que está fazendo algo muito legal e, na verdade, você tá nem aí. Entendeu? Eu sou contra isso. Aquele negócio vazio, né? É interessante. Isso. A Boca Rosa, ela fala um negócio interessante que é assim, ó. intencional não é forçado. Você saber que quer fazer uma coisa não quer dizer que você está sendo falso. Você apenas está se organizando. Mas, enfim, talvez... O meu sonho é um debate Raicinha e Boca Rosa. E é por isso que agora vai entrar aqui a gloriosa Bianca Andrade pra discutir com o Raicinha. Não, eu tô brincando. Olha só. Boca Rosa e manda maquiagem. Mandaram e manda maquiagem é maravilhoso. Mandaram aqui um superchat. O Danilo Dias mandou. Raicinha PVP é a minha religião. Que alegria. Boa. Ai, adoro, gente. Meus amigos proletariados. Olha só. Tem muita gente, Raicinha. A Samara Revoredo. O Wesley Almeida. A Laura Salles. Todo mundo mandando uma hashtag. Chico Paga Uber. Chico Paga Uber. O que é Chico Paga Uber? O que isso quer dizer? A senhora poderia explicar o que isso quer dizer? Gente, sabe por quê? Eu trabalho, não sei se vocês sabem, a tão, tão distância. Trabalho lá no Reino do Shrek. Eu moro em Ria Lemos. Então, pra eu voltar pra casa e chegar às 6 horas, eu tinha que ter saído de lá umas 3 e pouca. Eu saí de lá às 4 e meia. E não tinha como pegar umas 3 horas e chegar em casa às 6 horas. Eu tive que vir de Uber. E o Uber é 50 reais. Mas tudo bem. Fazer o quê? É o preço da fama aí, ó. Será que realmente tá valendo a pena? Chico Paga, né? Paga esse Uber. Tá certo. Ah, Chico Paga, né? O pessoal podia mandar superchat pra pagar esse Uber aí. Já temos 5. Falta mais 45 de superchat aí pra gente resolver essa questão do Uber. Ô, vaquinha pra lenda. Estão pedindo pra mostrar os cachorros. Eles estão lá embaixo. Gente, se eu chamar ele daqui, vai ser um carro. É o Obini e Rodolfo. Obini e Rodolfo. São meus jodozinhos. Junto com a fama, junto com as pessoas dizendo que a senhora é a religião dela, vem também as críticas. As pessoas que discordam, as pessoas que invejam, as pessoas que têm recalque. Ô, Raicinha, como tá sendo lidar com essa energia negativa? Tá rolando? Os fãs da Vanessa Lopes foram pra cima? Não, então. Eu tô vendo mais gente hoje em dia ao meu favor do que a gente contra mim, entendeu? Mas, obviamente, tem. O problema de ter é que eu não consigo ficar quieta. Porque tem um monte de gente botando palavras na minha boca. Falando que eu falei mal da Vanessa. Que eu... Ai, sabe? Não parece que a gente tem problema de interpretação. E aí eu vou lá e respondo. Esse é o meu problema. A senhora falou mal, meu amor. Aonde? Aonde? Aquele vídeo. A senhora chamou ela de falsa. Aponta o momento que eu falei mal da Vanessa. Mãe, sai daqui, pelo amor de Deus. Mostra o cheiro. Pô. Ai, ela quer que eu... Vou mostrar, gente, cachorro. Pô. Já mostrou o filho aí, Rô. Boa, boa. Obrigado, mãe da Raicinha. É isso aí. Aqui o Obini e o Rodolfo. Que coisa maravilhosa. Lindos. Tá bom agora. Senão eles vão ficar muito eufóricos. Lá, vá lá, mãe. E provando que a Raicinha é uma pessoa popular, os cachorros gostam dela. Foram fazer... Foram ficar muito felizes. A Juliana Gonçalves. Gente, a mãe dela é tão linda quanto ela. Ai, minha mãe é um caos, gente. Minha mãe é um caos. Por falar nisso... Mãe, sai daqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Como é o nome da Raicinha? Tem uma mãe, tem uma mãe pra participar disso, que eu tenho. É, apresenta. Vem aqui, ô mãe. Gente, por favor, sejam breve, senão ela vai... É minha mãe. Como é que é o nome da mãe da Raicinha? É Renata. Ô, doutora Renata, como é que tá saindo ter uma filha tão famosa? Gente, minha filha tá falando contigo aqui. Calma aí, deixa eu tirar o fone. Não, não vou tirar, não. Fala aí que eu conto pra ela, senão vai... Eu queria saber o que ela tá achando da fama repentina da filha. O que você tá achando da minha fama repentina? Não é a fama repentina, ela já é famosa há muito tempo. Você descobriu ela só agora. Ela já é, ela é famosa. Famosa ninguém, né? Vai para o Big Brother. Olha, ela... Você gostaria de ir para o Big Brother ou Raicinha? Eu gostaria. Tá bom, mãe. Brinca de sua presença. Obrigada. Fala com Deus. Tchau. Tchau. Eu gostaria muito, mas eu sempre falei pros meus amigos, ou eu ia ser a primeira eliminada, ou ia chegar no final, porque eu ia ser muito odiada, ou a galera ia gostar de mim. Aí fica a dúvida. Mas não seria planta, não, né, Raicinha? Não, definitivamente. Não, eu acho que não. Também não posso botar... Não posso falar, porque eu não sei, mas eu acho que eu não seria. Cara, maravilhoso. Mas a senhora assiste BBB? Assisto. Fielmente. Eu sou muito fã de BBB. Eu adoro. O que você tá achando desse pós do Arthur Aguiar? Ah, eu tô achando uma merda, né? Não sabia se podia falar isso, mas tá achando ruim, né? Porque ele sumiu. Ele sumiu, nem sei onde tá ele. E eu não queria que ele ganhasse, mas também não queria que ninguém ganhasse por mim ali. O BBB, ali por mim ninguém ganhava. Ia todo mundo embora, fechava o BBB e começava outro. Você não tinha um preferido ali? Uma preferida? Gente, não tinha como. Esse BBB foi o BBB, sei lá, ruim mesmo. Muito ruim. Maravilhoso. Queria voltar a convidar todo mundo que tá assistindo a gente hoje. Estamos com dois maracanãs lotados aqui. A deixar o like, você que está prestigiando esta entrevista com o Mar. Esta entrevista histórica com a Raicinha PVP e sua mãe Renata, e o Obina, e o Rodolfo. Tá todo mundo aqui hoje. Nós estamos realmente conhecendo um pouco melhor a nossa querida Raicinha PVP. Tem o Matheus, o Bernardo, tem uma galera muito esquisita, o Raicinha, pedindo pra mandar um beijo pro Caiu no Mar. O que é o Caiu no Mar? Ai, gente, é um grupo que a gente tem. É que a gente joga, né? Então a gente tem uma party no PS4, a gente sempre tá jogando junto. E aí o nome do grupo é Caiu no Mar, porque aconteceu uma coisa na missão lá, o avião caiu no mar, e aí ficou Caiu no Mar, e a gente criou um beijo pro Caiu no Mar, meu Deus, para de flunar isso aí no chat. A Luísa e a Hermínia quer saber. Pode falar. Eu ia citar ela agora, inclusive, o grupo dela, que o nome do grupo é Aglomeração, inclusive a gente comentava muito sobre o BBB naquele grupo, Luísa dava opiniões muito polêmicas, que eu não posso citar aqui, senão vai dar problema. Mas um beijo também pra esse outro grupo aí, fazíssimo de BBB, Fiel. 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 Tá bom. Fiel. Fiel, Raicinha, você não gostou do BBB 22, mas deve ter gostado aí de outras edições, 21, 20, né? Você tem uma ex-BBB ou um ex-BBB que é o seu preferido? Fiel, tô aqui! Mãe, pelo amor de Deus! Falei que não gostei da quarta pra minha mãe? Que ela tá vendo as coisas gravadas? É... Eu até... Ah, ex-BBB preferido? É. Acho que o Babu, o Babu é o meu ex-BBB preferido, junto com o Pryor também, porque acho que a gente fazia uma dupla muito boa e acho que foi um dos melhores bebês ali. Babu e o Pryor não dá, era muito bom de acompanhar, eu adorava. Apesar de eu passar muita raiva, eu gostava muito do... Em algumas partes do Babu e do Pryor. Boa, boa. E gostou da vitória da Juliette? Ah... Não, né? Não? Não, acho que eu não gostava dela na casa não, acho ela bem chata, inclusive. Acho que conviver com ela deve ser... É impossível uma casa inteira achar a convivência com uma pessoa ruim e a pessoa ser realmente uma pessoa boa de convivência. Então acho que a galera começou a ver coisas que não tinha... Tipo, beleza, depois de um tempo eu comecei a achar que realmente o povo tava massacrando ela em alguns momentos que não tinha necessidade, o povo começou a ser ruim com ela e aí a partir desse momento eu falei, ah... Sabe, não tinha também... Não lembro também se tinha alguém melhor pra ganhar, mas enfim. Eu só achava que... O povo ficou falando que ela era legalzíssima, nossa, que... Eu não achava tão legal assim quanto o povo falava, achava que conviver com ela devia ser realmente algo não tão legal assim. Eu não ia gostar, eu acho. Boa. Talvez eu fosse eliminada, por quê? Conver, conviver com ela, ia me trazer problemas. Gil não quebrou! Ai, o Gil! O Gil, o Gil! Gil não quebrou! O Gil, tá bom, mas por favor, não passa mais isso. Meu Deus do céu! O caos total! A Lumena, aleluia, entrou aqui! Lumena, boa noite, Lumena! O Brasil te ama, Lumena! Tá autorizado? Tá autorizado? Tá autorizadíssimo. Ô, Lumena, nós vamos conversar, tem muito papo pra gente falar hoje. Mas eu queria aproveitar a sua presença aqui, a gente tá aqui com uma celebridade de primeira viagem, a nossa querida Raicinha. E aí, eu acho que seria muito importante a senhora que já viveu este primeiro momento do choque da celebridade, da fama, eu queria que a Lumena desse aí um panorama, um primeiro momento aí pra nossa Raicinha já começar esta nova carreira com algum aprendizado, Lumena. Rai, Rai, se autorizem. Oi! Olha só Bell. Como não, irmã? Eu imagino que seja. Mas pra gente, olhem, é porque, pra gente pipoca, né, Big Brother, ainda mais esse elenco, que elenco, né, gente? Misericórdia. Que elenco emblemático. Pra gente que dorme anônimo E acorda famoso Eu acho que todo dia é uma experiência De surpresa Mas eu acho que a internet É um mundo Muito vasto de crescimento Amadurecimento, responsabilidade Eu mesmo fui tudo na porrada Eu peguei a visão Só tomando porrada Ah tá, entendi Entendi filhotes Dá mais uma chance Pra Luman Que o Luman vai mostrar outras Lumenas Que eu não consegui mostrar Porque lá era briga pro Cuscuz Era briga por tanta coisa Pro Pentelho, pro Chocolate Era só pior Boa, boa, extraordinário Vamos falar muito com o Lumena Nós temos aqui a mensagem do Vitor Elias Que mandou aí 27,90 Abrindo aí a campanha Manda pra mim, gente Não, manda pra nós Isso aí pra eu pagar o Uber Não, manda pra nós Que isso Que isso Eu que tenho que pagar o Uber, gente Ô Raicinha Manda um recado final aí Para os seus fãs Deixe o seu recado E de novo Muito obrigado pela sua presença aqui hoje Foi extraordinário Ai gente, eu que agradeço vocês pela oportunidade Muito obrigada mesmo Minha primeira entrevista Desculpa se eu falei alguma coisa Não sei se eu falei alguma coisa errada Se eu fui rude Não sei Desculpa se eu falei alguma coisa Que talvez possa ter o fecho de alguém Mas enfim Essa sou eu Queria agradecer todo mundo aí Que acompanhou Que entrou aí na live Pra me ouvir falar Todo mundo que tá me acompanhando aí É isso Tô me divertindo muito E eu espero que Que vai Deixa a vida me levar A vida leva eu Amo todos Extraordinário Essa foi Raicinha PVP